Naquele piquenique de burguesas houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandeza, em todo o caso, dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do burrico, foste colher, sem posturas tolas, a um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete roubre de papolas. Pouco depois, em cima dos pinhascos, nós acampámos, indo ao sol se havia, e houve talhadas de melão, damascos e pão de ló, molhado em mal vazia. Mas todo o púrpuro, a sair da renda, dos teus dois seios como duas rolas, era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papolas.